Polícia Civil esclarece roubos em Pontal e recupera mercadorias compradas através da internet. Três suspeitos foram presos. Nem todas as mercadorias que seriam entregues a clientes foram recuperadas. Mas boa parte delas, a Polícia Civil, através de uma operação com apoio da Polícia Militar, foram encontradas em duas residências. Quatro assaltos ocorreram nos últimos dois meses. Dentre um desses roubos, nós tivemos o êxito de identificar dois envolvidos. E hoje nós resolvemos dar um start, tendo em vista que houve mais um roubo noticiado na Polícia Civil. Contamos com o apoio da Polícia Militar, porque eram dois locais de cumprimento das prisões. E durante o cumprimento, nós localizamos alguns objetos de origem ilícita. Havia todo tipo de produtos, em pequenas embalagens até eletrodomésticos e eletrônicos. O valor roubado não foi divulgado. Três bandidos já estão presos. Em continuidade da operação, a Polícia Militar teve a informação de que um terceiro indivíduo estaria com uma parte dessas cargas. E indo até a residência dele, lá foram encontrados outros objetos envolvidos com o desvio da carga. Segundo a polícia, eles tinham todo um planejamento dos roubos e atuavam em plena luz do dia. E usavam uma arma falsa para os assaltos. Eles esperavam os motoristas num momento de vulnerabilidade. Enquanto o motorista abria o porta-mala da van ali, eles abordavam o motorista. E aí, então, eles faziam com que o motorista, rendiam o motorista, faziam com que ele entrasse no carro para poder levar a carga para um local mais afastado, para poder fazer o transbordo dessa carga para desviá-la. Mesmo com a prisão dos suspeitos, de acordo com a polícia, as investigações ainda terão sequência. O objetivo também é tentar descobrir os receptadores. A investigação não se encerra agora. A prisão temporária é justamente para o aprofundamento da investigação, porque a gente trabalha com a linha de investigação, com a participação de outros envolvidos. Até porque é uma cadeia produtiva muito grande. Então, a gente visa a identificação desses comparsos e a identificação de outros receptadores. Luiz Fernando Luff, de Pontal, para o Jornal da Clube.